Olá, meu amigo e amiga. Tem sido recorrente aqui no nosso Portal do José eu receber perguntas que também são feitas por muitos amigos que eu tenho sobre as razões que me levaram a criar o Portal do José. Por que eu criei o Portal do José? E a resposta é muito simples. Foi para encontrar você que está comigo nesse momento. Quando eu criei esse espaço aqui, o objetivo era reunir o máximo de pessoas antenadas com a realidade brasileira, pessoas que se preocupam com o próximo, pessoas que ficam muito indignadas com as injustiças, com as iniquidades e que querem, de alguma maneira, ajudar a mudar essas realidades. Então, o objetivo está sendo alcançado. Por isso, seja bem-vindo aqui no nosso Portal do José. Hoje vamos abordar assuntos muito importantes. Se você está chegando agora e ainda não nos conhecia, se você está convidado desde já a se inscrever aqui conosco, conhecer também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê seu joinha, mande seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então, muito obrigado por todos vocês estarem ajudando a gente a chegar em tantas pessoas. Bom, vamos começar aqui com alguns temas que parecem ser reprises de algumas situações que nós temos conversado aqui no nosso Portal. Hoje saiu um relatório que foi publicado, já está em alguns jornais, que trata desse assunto aqui. A matéria é hoje colocada no Correio Brasiliense. Municípios onde Bolsonaro teve mais votos registraram mais mortes por Covid. Estudo cita que Bolsonaro demonstrou descrença sobre a pandemia, criticou o uso de máscaras e demorou na implementação de uma campanha de imunização. Então, gente, aí o estudo foi feito aqui por esse caderno aqui. Os municípios onde o ex-presidente Bolsonaro recebeu mais votos nas eleições de 2018 e 2022 registraram mais mortes por Covid-19 no Brasil. A afirmação consta no estudo publicado pela revista Cadernos de Saúde Pública, que foi publicado nessa segunda-feira, dia 20 de maio. Bom, nós já sabemos que existe uma relação de causa e efeito nas posturas que os negacionistas tiveram aqui no Brasil, comandados ali pela figura do inelegível. E sempre com algum respaldo de criminosos. A gente tinha lá o Osmar Terra, a Nisi Amaguchi, gente do Conselho Federal de Medicina, que respaldavam uma série de oposições desse criminoso. Então, o que nós tivemos objetivamente aqui no Brasil? Como é que o bolsonarista explica esse fato? É uma questão para ele responder. Como é que Bolsonaro explica esse fato? Até porque existe um fato aqui que eu não li no texto, que onde teve esse maior número de mortes, também foi o local que certamente as pessoas se entupiram dos medicamentos emprestáveis, que acreditaram no tal tratamento precoce. Qual foi o resultado? O resultado foi o resultado morte para muitas famílias. Agora, para mim, o que tem sido muito assustador e que me sempre provocou uma indignação muito grande foi a cobertura jornalística que esse fato objetivo teve aqui no nosso país. Porque isso não foi exposto, isso não foi advertido para a população. O nome do Bolsonaro, salientei isso aqui com vocês nos últimos anos, ele não era mencionado nas matérias do Jornal Nacional relacionando o que estava acontecendo no Brasil com a figura de um presidente da república que é o administrador da nossa nação, era a figura que tinha que chamar governadores, prefeitos, sociedade, meios de comunicação, bater no peito e dizer, gente, olha, vamos juntos aqui enfrentar essa situação? Vamos combater isso aqui? Provavelmente ele se converteria em uma liderança muito grande, uma das maiores lideranças, dado o tamanho do nosso país. No entanto, o que ele fez? Ele virou a liderança do fracasso, a liderança da morte, a liderança da desgraça, da catástrofe, que atingiu muitos de nós. Quem não perdeu alguém no meio dessa história? Quantas pessoas eram inscritas aqui no nosso portal? E se foram, quantos parentes têm mandado comentário para cá? Olha, meu pai te assistia, minha mãe te assistia, meu irmão te assistia, meu filho te assistia. Enfim, essas pessoas foram embora, né? Então, gente, não são coisas para deixarmos de lado. Muitas pessoas ainda entram aqui no nosso portal, você fala muito no Bolsonaro, eu vou parar de falar dele, sim, na hora que ele for para a cadeia. Isso é uma promessa. Quando ele estiver na cadeia, nós vamos nos ocupar apenas de outros assuntos. Mas aí, pelo menos, nós tivemos a nossa atitude, a nossa responsabilidade direcionada para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça no Brasil, né? Eu digo isso para vocês, gente, observando, inclusive, o que aconteceu no domingo agora. O Fantástico gastou, não, usou, né? Uma hora e meia para falar da tragédia no Rio Grande do Sul, né? E eles colocavam ali drama das pessoas. E os dramas das pessoas, eu não vou colocar aqui para vocês muitas coisas, né? Mas só para ilustrar, né? Coloca uma pessoa, uma senhora que perdeu duas pessoas da família nessa situação. Não da enchente, né? Não tem quem tenha assistido isso que não tenha se identificado, não tenha se comovido. No período da pandemia, isso era muito raro. Um jornal pegar um familiar e depois fazer a conexão que aquela catástrofe estava acontecendo com aquela pessoa, não por obra do acaso. Aquilo tinha a mão de muitas criaturas no meio dessa história. Esse relatório que os jornais estão publicando hoje, dificilmente ele será mencionado pelo jornalão, ou pela maior empresa de televisão do nosso país. Por quê? Porque, de um certo modo, eles foram cúmplices. Eles faziam um processo de educação, né? Isso aí a gente tem que reconhecer. Falando do isolamento, do álcool em gel, do uso de máscaras, da importância da vacina. Mas eles não atacavam o criminoso morto, e aí por uma razão terrível, né? Por interesse econômico. Porque o grande capitalista, o grande capital aqui no Brasil e no mundo, ele não tem escrúpulos. Cobrar dos grandes capitalistas, dos grandes grupos que estão preocupados com lucros, com resultados, algum tipo de humanidade, é ter uma ingenuidade muito grande. É querer que o senhor de engenho, o senhor de escravos, o traficante de seres humanos nos regimes escravocratas anteriores, que essas pessoas tenham alma, que essas pessoas tenham empatia, que elas tenham uma preocupação com o próximo. Infelizmente, essa chaga humana, ela está presente ainda em muitos grupos, e a gente vai ver que esses grupos estão aí agindo mundo afora, né? Então fica o registro aí, gente. Eu ficava muito indignado quando eu via o Jornal Nacional mostrando, né? Ao final, o número de vítimas, né? Um fundo preto. Às vezes colocava a fotografia das pessoas ao fundo, aquele monte de quadradinho com foto de pessoas que tinham ido embora, né? Mas nenhuma responsabilização objetiva. O Jornal Nacional, podem conferir, gente, se vocês acham que eu estou exagerando, nunca repercutiu uma live que o Bolsonaro fazia todas as quintas-feiras. Não contestava em tempo real. Só quando a coisa tinha um desdobramento, quando já estava explodindo por todos os meios, aí eles faziam algum tipo de observação, né? Então teve essa história. Ao proteger o criminoso, o genocida, eles protegeram, eles garantiram Paulo Guedes. E garantindo Paulo Guedes, eles garantiram uma figura como o Milley, que agora entra no nosso papo. Gente, o Milley é uma dessas criaturas desse mundo psiquiátrico extremamente perigosa. Daí isso vai conectar conosco aqui em relação à nossa responsabilidade, está percebendo isso, está acontecendo aqui do lado, para evitar que alguma coisa parecida ganhe volume aqui no Brasil. O Milley, desde que ele virou presidente da Argentina, ele criou problema com o Brasil, com a China, com a Rússia, com a Colômbia, com a Venezuela, nem precisa falar, né? Com a Venezuela, Nicarágua, México, né? E agora com a Espanha. Espanha barra comunidade europeia. E o comportamento extremista é um comportamento que está presente aqui no Brasil, porque os bolsonaristas estão reproduzindo algumas coisas que esse insano anda a fazer. Ele não é presidente da Argentina. Ele, assim como Paulo Guedes, era um grande corretor imobiliário. Está vendendo tudo. E quando o Abutre vende tudo, né? Evidentemente que os grandes capitalistas no mundo estão achando superlegal. Os veículos de comunicação na Argentina estão apoiando os grandes veículos de comunicação. E lá, como aqui, existem os extremistas de direita, inclusive o piloto do gabinete do ódio lá do Milley, é o cara que atuava aqui no Brasil junto com o clã Bolsonaro para tentar minar o processo eleitoral. Pessoa essa, o cerimelo, que eu fiz uma representação contra ele junto à Procuradoria-Geral da República do senhor Augusto Aras. A resposta é, o senhor Augusto Aras fez alguma coisa? Obviamente que não, né? Então, só para dar um contexto aqui para vocês. E nesse conflito que ele está criando agora com a Espanha, que a gente não sabe quais serão as repercussões, isso teve como palco a apresentação dele lá no partido Vox, de extrema direita na Espanha. Um partido que quer romper com a comunidade do euro. Um partido que é contra a imigração. Um partido que é contra as pautas progressistas. Um partido que tem os seus quadros misóginos, o seu discurso ali é super racionário. E um apego às ideias de ultradireita do general Franco, a ditadura franquista já falecida na Espanha. Mas aí a criatura bizarra chega nesse encontro e a primeira manifestação dele foi essa aqui. Vou compartilhar com vocês. Então, essa figura caricata, ela não deixa de ser perigosa, né? É o corretor de imóveis, o corretor imobiliário da Argentina, vendendo tudo. E aí, na crise diplomática que surgiu entre a Argentina e a Espanha, ele vai dizer, não, eu não ataquei, estão revoltados, sumiram que eu ataquei a mulher do dirigente do governo espanhol. Não foi isso, não. Ele atacou o governo, ele atacou o modo democrático da Espanha. Ele atacou o sistema democrático da Espanha. Ele foi para a Espanha, teve toda a segurança ali bancada pelo governo espanhol, como chefe de Estado. No entanto, ele não se encontrou com nenhum representante do governo espanhol e foi lá para atacar, né? Então, gente, é complicado, né? Se a gente tem dúvida, pega... Vamos ver esse trecho aqui, vamos ver se vai entrar aqui. Vamos lá. Os globais não se dão conta do destrutivo que pode chegar a ser implementar as ideias do socialismo, porque o têm demasiado lejos. Quer dizer, na Espanha, a liderança é do Partido Socialista de Paulo. Então, ele está atacando o sistema socialista da Espanha, misturando com o mundo inteiro, né? E aí pega a mulher do primeiro-ministro. E aí atacou a mulher do primeiro-ministro. Isso aqui o sistema do socialismo é um sistema corrupto, portanto, o sistema espanhol. E aí pegou e atacou a mulher do primeiro-ministro, né? Mas ele falou mais coisas, assim, para você não ter dúvida do perigo desse tipo de discurso, veja o que ele fala aqui sobre o direito das mulheres. Vamos pegar aqui. Sabem o que é o melhor para as mulheres? Deixar de tratá-las como víctimas que necessitam cuidados especiales. Quer dizer, ele falou que a mulher tem que parar de ser tratada, né? Como a civilização evoluiu até hoje. A mulher não tem que ter nenhum tipo de tratamento diferenciado. Tem que ser tratada igualzinho se trata um homem, né? Eu pergunto, acaso os socialistas consideram as mulheres como seres inferiores para estar otorgando-lhes privilégios? Ele acha que, por exemplo, uma licença maternidade é um privilégio. Então, gente, é uma criatura medieval e perigosa. Não é por outra razão, né? Ele tem um comportamento, como esse pessoal da extrema direita, ele banca o valentão, mas são todos frouxos, né? Vou pegar um trechinho aqui. É muito bravateiro, gente. Vamos ver até onde vai dar essa bravataria dele, né? Já comentei com vocês que esse partido, o Vox, é o partido ali do Franco, que está ali com essa figura que vocês estão vendo aqui. Dá para passar o álbum de figurinhas aqui para vocês verem aqui. Com quem as ideias do Milley se assemelham, né? Bom, e saindo, fechando isso, a gente vai falar mais de Argentina. Na Argentina, gente, os remédios caíram à venda em 35% desde que o Milley assumiu a presidência da Argentina. Ou seja, o argentino está se curando ou está deixando de comprar o essencial? Isso para vocês terem uma ideia, né? Para finalizar o nosso papo agora, Tribunal Penal Internacional pede a prisão de Netanyahu e líder do Hamas. A gente vai voltar a falar dessa história aí, porque tem muita coisa aí que conecta esse mundo insano, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.